Olá, bom dia! Hoje é sábado 25 de fevereiro de 2017, estamos começando mais uma edição do programa Ronda Policial. Para você, telespectador, o melhor do sábado, o melhor do domingo, o melhor do final de semana para você e todos os seus. A partir de agora, peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde é que você esteja, para falarmos dos bastidores da segurança pública. E hoje, muito assunto a ser debatido aqui. Para tantos, estamos recebendo, da minha esquerda e para a direita, o meu amigo Sérgio Goiano. Ele que hoje vai comentar o programa e também é diretor lá da Associação dos Capos Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Goiás. À minha direita está o presidente da Associação da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Goiás, dos Capos Soldados, Gilberto Cândido Lima, que também é vice-presidente da Associação Nacional. Hoje, excepcionalmente, o programa está sendo gravado. Não tem como ter a participação no nosso WhatsApp. Mas vamos agora ao bom dia do meu amigo Sérgio Goiano. Sérgio, bom dia. Bom dia, bom dia, Moreira. Bom dia, Gilberto Lima, meu presidente da Associação de Capos Soldados. Permita que faça um elogio desde cara, sim, Moreira, a esse presidente. Eu tenho falado que o Gilberto Lima vai virar Sérgio, Gilberto Lima em importação, porque é preciso que os estados do Brasil conheçam a representatividade de um homem simples que veio ali do entorno de Brasília para Goiânia e com muita humildade, juntamente comigo na época. Lembro muito bem, Gilberto Lima, que assumimos uma segunda, ou seja, vice-secretaria da Associação e o cargo mais importante que nós almejamos naquele momento que sobrou para nós foi ser guarda-noite da Associação. E nós fizemos isso com muita tranquilidade, com muito prazer naquilo que fazíamos. E hoje eu posso dizer com muita sabedoria e com conhecimento de causa que conheço o seu trabalho desde o início. Você fez um grande trabalho e nós podemos dizer que a Polícia Militar existe antes de Gilberto Lima e uma Polícia Militar depois de Gilberto Lima e você, Policial Militar e Bombeiro, e sua família são os maiores beneficiários dessa passagem de Gilberto Lima pela Associação de Cabo Soldados. E eu espero, Gilberto Lima, que você ensine muito mais a outros para que a Associação possa continuar dessa forma, sendo respeitada e sendo elogiada da forma que eu sempre gostei de ver. Essa semana recebi centenas de elogios da Associação. E como você é o presidente, esses elogios eu quero passá-los a você. Bom dia a todos. Está certo. Vem, Jus, aí a sua mensagem, a sua homenagem ao Gilberto Cândido Lima, que hoje é vice-presidente da Associação Nacional. E nesta semana, mais uma vitória aos seus associados, principalmente aquelas pessoas que vão concorrer aí às promoções. Gilberto Cândido Lima, bom dia. Bom dia, Moreira. Bom dia, Sérgio Goiano. Muito obrigado, Sérgio, pelas suas belas palavras. Conhecedor das nossas trajetórias, nós dois que começamos nessa associação, na época ainda era Clube de Cabo Soldado, não é, Sérgio? Exato. Você sabiamente sabe de tudo, tudo como começou. Foi fácil, foi muito difícil a nossa trajetória, a nossa vida. Como tudo, como se começa, eu começo com tantas e quantas dificuldades. Na época era uma casinha ainda alugada ali na Araguaia, não é? Exato. Você, eu, você, nós diretores, guarda, né? Trabalhamos tantas e quantas vezes como guarda ali daquele clube ali, da Clube de Cabo Soldado, motorista. Fizemos várias viagens juntos, buscando, dando apoio aí aos familiares, Moreira, dos nossos associados. Estivemos fora do Estado, buscando pais de associados. Nós passamos muitas dificuldades para chegar onde nós chegamos. Graças a Deus, graças ao trabalho do Sérgio Goiano, né? Hoje, presidente do conselho, também uma pessoa que realmente nos ensinou bastante, contribuiu, vem contribuindo para essa polícia, para esse bombeiro. Se chegamos aonde chegamos, graças a Deus, fruto de um trabalho coletivo de todos nós, não é, Moreira? Verdade. Hoje nós temos um grupo muito importante, um grupo montado e com tantas e quantas dificuldades, bem frisado por você, viu, Sérgio? Mas eu quero te parabenizar também, Sérgio, você, né? O apoio que você teve da sua esposa, de suas filhas, me lembro muito bem. Todas pequenininhas, né? Hoje, graças a Deus, todas casadas, muito bem casadas, né? Formadas, né? Formadas, né? E a vida continua, né, Moreira? O Moreira da mesma forma. É uma trajetória, se a gente for contar, leva o programa todinho. Eu fico feliz, né? Mas isso é bom, viu, Gilberto, porque vocês conhecem todo o estágio, vocês começaram com o guarda-noite, dando assistência aos pais de sócios, aos sócios, e aí vocês foram secretários, aí vocês foram galgando, e hoje vocês conhecem bem a instituição onde vocês comandam, né? E dando aí um retorno desejado aos sócios, né? Essa semana mesmo, tivemos aí, não aquela vitória que vocês queriam, mas a sua luta, o seu sacrifício, juntamente com o Sérgio Goiânio, os outros presidentes de associações, vocês conseguiram, pelo menos, dobrar as promoções, que é o que mais almeja o policial militar hoje. A razão, a motivação única do policial militar é isso, vocês conseguiram. Então, se está de parabéns, realmente, o pessoal fala, ah, está perdurando no poder. Olha, você só vota na pessoa quando você vê que ela te dá retorno. Então, se você está ali, você foi votado legitimamente, então, Gilberto, tem que te parabenizar, realmente, pelo seu trabalho, pela sua perseverança e pela sua luta, principalmente, porque não é fácil representar, Gilberto. Olha, Moreira, só para voltar um pouquinho mais, um pouquinho no tempo, eu acho que todos nós, nós crescemos, crescemos juntos e crescemos para melhor. O que que era nós no passado, né, Moreira? Né, Sérgio? O que que somos nós hoje? Nós temos aí uma... nós criamos a Moreira também, e vale ressaltar, a Associação Nacional, na época, em 1995, no dia 20 de abril de 1995, foi fundada, criada aqui, com tantas e quantas perseguições, na época, pelo comandante-geral, vários oficiais nos perseguindo e nós correndo dele, nós criamos, na época, lá no Clube de Cabo Soldado, em Aparecida, o estatuto, o esqueleto do estatuto, né, da Associação Nacional. Hoje é um fruto muito grande, né, da associação, o reconhecimento, lutando aí a nível nacional. Hoje, internacionalmente, a Associação Nacional de Cabo Soldado, do Estado de Goiás, reconhecida, onde é representada pelo Estado de Goiás, da minha pessoa. Isso aí é fruto de um trabalho nosso, né, nós avançamos muito, é lógico que tem muitas coisas para se avançar, mas é preciso que se reconheça o trabalho da Associação de Cabo Soldado, precisa ser reconhecido. Da hora nenhuma, eu quis perpetuar no comando da associação, né, houve sim, foi a valorização do nosso trabalho, porque ali existe eleição de quatro em quatro anos, e o sócio sempre definiu, né, quem ficasse, né, e a gente teve, tivemos sempre o apoio do associado. Estamos lá à disposição, continuamos lutando, né, é lógico que a gente cansa, tem cansado, estou, eu estou cansado, a minha família está cansada, a gente sabe que tem uns projetos aí caminhando, né, como a gente, o próprio RPPM, e agora nós temos vários problemas, né, lá em Brasília, a gente conhece aquilo ali, né, representando até mesmo a Associação Nacional, por estar mais perto de Brasília, né, o presidente é o Leonel Luca, do Rio Grande do Sul, e acaba que a gente aqui tem que estar lá, né, três vezes por semana a gente está lá, eu, as demais entidades, como a Associação do Subtenente de Sargento, a Associação dos Oficiais, Então, assim, é um trabalho que foi, que foi, que começou há muito tempo, e é preciso que a polícia militar como um todo, do coronel ao soldado mais moderno, né, tome ciência disso, tenha o conhecimento, saiba o que é a Associação de Cabo Soldado, como foi fundado, para que foi fundado, e o que é hoje, o que era antes, quais os frutos que deram e quais os frutos que estão sendo colhidos, né. É isso aí, mas eu quero mandar um abraço, de uma forma muito especial, a todos os policiais, a todos os militares ativos e inativos, né, da nossa gloriosa Polícia Militar e Bombeiro Militar do nosso Estado de Goiás, os agentes, os escrivão, os papilocopistas, aos delegados, as delegadas, enfim, a todos que compõem a área de segurança pública, como um todo, um grande abraço a todos vocês, né, e a nossa expensionista, não poderia, né, que Deus abençoe, falei no início do RPPM, está caminhando o RPPM, a injustiça é muito grande em relação às pensionistas, hoje são elas, amanhã poderão ser as nossas, né, Moreira, e as nossas vidas só pertencem a Deus, e nós estamos trabalhando todos juntos, as entidades, sem exceção, para que a gente possa avançar também nessa conquista, para que seja aprovado o mais rápido possível esse RPPM, que é o regime próprio de previdência dos militares, daqui a pouco nós vamos falar da questão das promoções, né, dos praças que nós conseguimos avançar essa semana. Tá certo, agora não podemos deixar, o programa hoje está muito corrido, muita matéria, vamos trazer aí para você o Coronel Fraga, deputado federal do DF, falando aí sobre o governador do Espírito Santo, e iremos falar para você também de um vídeo que está rolando aí, o quanto é necessário ter o policial militar, e o que o policial militar passa, vai chegar até a servir a sociedade, da segurança da sociedade, vamos falar do posto da GO 080, onde foi inaugurado no meio de semana, na quarta-feira, também vamos falar do novo secretário de Segurança Pública e Justiça do Estado de Goiás, Ricardo Balesté, daqui a pouquinho vamos falar sobre ele, mas Gilberto, rapidamente vamos dar uma pincelada aqui sobre um trabalho da Polícia Militar nesta semana, onde uma garotinha de 7 anos de idade, inclusive filha de um integrante do Corpo de Bombeiros, ela foi, ela desapareceu na sexta-feira passada, e lamentavelmente ela foi encontrada morta na quarta-feira, lamentavelmente, essa criança de 7 anos de idade, ela foi encontrada morta, e o assassino, o assassino, o provável assassino, o principal suspeito, de ter cometido essa barbárie contra essa criança, ele acabou sendo morto por policiais militares, lá no setor Carolina Park, em momento que os policiais chegaram na residência onde ele estava, Gilberto, ele reagiu, e os policiais militares acabaram aí, matando esse indivíduo, que, segundo informações da polícia civil, é o principal suspeito, ou seria esse rapaz realmente que teria matado esta garota. Tudo indica que foi ele que matou, até porque o veículo dele foi encontrado nas proximidades do corpo da garotinha, o veículo dele foi abandonado ali, porque estragou. A polícia civil, Gilberto, Sérgio Goiano, ouviu este camarada, na segunda-feira, e ele, vendo que o cerco estava fechando ali, ele foi ali e destruiu o corpo, ele deixou o corpo em uma mata e foi destruir, jogando ali produto ácido para destruir o corpo, quer dizer, a prova do crime, a prova do crime. E esse indivíduo, quando chegou lá para destruir o corpo da garota, me parece só da cáustica, ele foi avistado por uma pessoa, para não ser reconhecido, o carro estragou, ele saiu correndo, saiu a pé, e os policiais tiveram informação que estava ali no Carolina Parque, inclusive a gente não vai citar o nome dos dois policiais aqui, que estiveram nesta ação, até para preservá-los, mas gostaria muito de participar aqui, dizendo parabéns ao senhor que esteve lá, o senhor Major, e um tenente que esteve nesta ocorrência, e o desfecho, lamentavelmente, lamentavelmente foi este, esse rapaz peitou a polícia, acabou, ele tentou a sorte contra a polícia, e deu de cara com azar. Nós queríamos que ele pagasse, nós queríamos que ele pagasse de verdade, e que ele fosse para onde ele foi, mas aos poucos, sofrer, para ver se ele sentia o que essa garota tinha sentido. Eu ia falar isso, viu, Moreira, porque esse camarada, ele teve, foi sorte, que ele morreu muito rápido, Moreira, ele morreu muito rápido, um infeliz desse, que pega uma criança de sete anos, e duro, que era vizinho, né, Moreira, me parece que o camarada... Vizinho, inclusive, ele estava junto com a família, participando das buscas, consolando a mãe, Sérgio, o padrasto, participando através do WhatsApp, né, colocou nas redes... Inclusive, Moreira, ele aparece atrás de uma repórter da... Da TV Anguera, a Patrícia de Angel... Exato. Lá... No ao vivo que ela fez, né? Ela fazendo uma matéria ao vivo lá no local, de frente à casa da vítima, da mãe da vítima, né, e ele lá bem tranquilo, junto com um amigo dele, tranquilo lá, fazendo questão de sair... Ainda mexendo no WhatsApp, né, Sérgio? Então, o cara é psicopata, manico sexual, bandido, safado, e esse tipo de gente não merece viver junto conosco aqui na Terra. Graças a Deus, o anjo de Deus se fez presente em duas situações. Como diz meu colega... O meu colega cenegrafista ali, o... O anjo de Deus, não. O diabo veio e levou ele, rapaz. O pai do Zezé. Pôs alguém pra ver ele lá no local, porque se aquele cara vai embora naquele carro naquele momento, Moreira, era dificilmente localizar ele de novo. Mas a Polícia Civil já tinha ouvido ele na segunda-feira. É, mas... Parece que Deus foi lá. O carro estragou. O carro dele é um carro semi-novo. Novo. E estragou naquele momento. E a outra ação divina que eu posso registrar foi na hora que os policiais o encontrou e ele esboçou reação. E aí, a resposta justa da reação... Tentou a sorte contra a PM e deu de cara com azar. E aí, deu no que qualquer um de nós no momento desse faria. Mas a Polícia Militar, como tem um desiderato de fazer, cumprir a lei, se ele não reage ali, lamentavelmente, seria preso, levado pra delegacia e se Deus ajudasse os presos mataria lá porque é a lei do presídio. Estuprador morre depois de ser usado como mulher. Mas, como o policial também não tem sangue de barata, ao ver a reação, a maneira correta é responder, né? É atirar na testa. E acertou exatamente naquele lugar que a gente teria a maior vontade de encontrar na rua porque a sensação da sociedade, do cidadão, de bem, Moreira, de qualquer uma, principalmente o homem, a mulher tem mais um pouco de moleza, é perigoso até desmaiar se vê um cara daquele na frente dela. Mas qualquer homem gostaria de estar armado de uma arma potente pra dar o tiro exatamente naquele lugar que o policial conseguiu acertar nele em cima do olho de esquina. Agora, eu sempre digo, Gilberto, a polícia vai buscar o camarada que escolhe a forma de que quer ir. É claro. E este lá escolheu ir no camburão do IML. Outros vão escolher ir no camburão da polícia militar, vai ali se hospedar por alguns dias, ter bom tratamento, visita dos direitos humanos e todos os tratamentos. E este lá tentou a sorte quando a polícia deu de cara com azar e foi com o IML, o camburão do IML. Agora eu te pergunto, escolheu a forma que quis, né? É, mas você falou uma coisa aí, direitos humanos, o diretor não, foi lá visitar, a família esteve lá no local? Não, lá teve político fazendo o caixão de palanque, né, Gilberto? Isso aí foi mostrado pela imprensa, inclusive... Político esteve lá? É, inclusive... Já, vai pra hoje? Inclusive a avó da criança interrompeu esta autoridade, entre aspas, fazendo aí discurso de escola integral, que segurança pública, que blá, 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 blá. Então, quer dizer... Não estamos aqui defendendo ninguém, viu, Gilberto? Mas, este caso, a garotinha, ela entrou no carro porque ela conhecia o autor. Ele teve uma facilidade de tirar ela da lei. Aí, uma autoridade do município foi fazer discurso em cima do caixão da garotinha, que foi verada em uma escola municipal, e lá, a avó dela cortou esta autoridade, que teve a oportunidade de fazer segurança pública, e está tendo agora. Está tendo agora a oportunidade de fazer segurança pública, que a segurança pública é um dever do Estado, não é, Gilberto? É uma obrigação do Estado e é dever de todos nós. Viu, autoridade? O senhor põe na cabeça do senhor que o senhor também tem obrigação. Era uma situação muito complicada, chamou a atenção da opinião da sociedade como um todo, não é, o Moreira? O clamor da sociedade, é uma situação muito, muito complicada, o Moreira. Não teve quem realmente não se chocasse com a situação que está passando essa família, o subtenente que é o pai dessa criança, desde o dia que essa criança desapareceu, que é a Ana Clara, né, rapaz? E a forma que foi encontrado essa criança, esse monstro que partiu dessa para outra foi lá para o inferno, com certeza, sem fazer curva em lugar nenhum e não poderia ser diferente. infelizmente, se deparou com a polícia militar e foi trocar tiro e levou a pior, né? O bom seria que se fosse preso, fosse parado no presídio, que com certeza iria morrer aos poucos, né? Porque o que esse vagabundo judiou dessa criança, né, a morte dele deveria ser mais lenta, mas já foi tarde, né? Fácil não, viu, Moreira? É difícil até da gente comentar uma situação muito complicada, eu tenho netos, o Sérgio tem netos, eu tenho uma criança também, mais ou menos, um pouquinho mais velho que a Ana Clara, então, fica as nossas condolências da família aqui, que Deus possa estar visitando o lar de vocês, que possa estar aí consolando o coraçãozinho de vocês, que não é fácil, o percurso natural da vida, Gilberto, é o filho sepultar o pai, não o pai sepultar um filho, principalmente uma criança de sete anos de idade morta por um psicopata, né, e tem muita gente que ainda vai criticar a ação da polícia militar, pode ter certeza disso, mas nós aqui do programa Ramos Policial estamos parabenizando este tenente e este major que esteve lá nesse local, porque senão nós estaríamos aqui chorando nesse momento a morte de um deles, porque eles não agiram, eles reagiram à ação do marginal, eles foram buscar e o marginal escolheu a forma que quis ir e ele foi no caburão do ML, não era esse o desfecho que queríamos, até porque nós gostaríamos de contar a história dele sendo mutilado, a verdade é essa, dentro dos presídios aí, que me perdoe os direitos dos manos. Gilberto Candirima, nós temos aqui um vídeo, na verdade, nós temos aqui o deputado federal, Coronel Fraga, falando da ação do governador lá do Espírito Santo, o senhor Paulo Artung, este moço, é governador do Espírito Santo e nós temos aqui, e eu gostaria que você e o Sérgio Goiano prestassem bem atenção e depois comentassem sobre esta fala do Coronel Fraga em relação a este governador do Espírito Santo. Vamos conferir essa matéria, põe no ponto e vamos conferir, vamos lá. Sr. Presidente, disse ainda há pouco que a crise da segurança pública nas polícias militares é por única, exclusivamente, culpa dos governadores de Estado. Por que digo isso? Porque todos sabem que as polícias militares não podem fazer greve, mas os governadores, de forma esperta, concedem reajustes salariais para todas as outras categorias. A única categoria do Estado que não tem um sindicato para poder pressionar é a polícia militar. E ele se prevalece dessa situação para ignorar os pleitos justos dos policiais militares. Eu tenho dito e volto a repetir. Entrei com o projeto de anistia para os policiais do Espírito Santo, assim como Vossa Excelência, Presidente Manato. Eu sou coronel da polícia militar, mas Vossa Excelência não é. Vossa Excelência é um amigo da polícia militar e sabe quais os problemas que aqueles policiais estavam passando. Veja que há quatro anos o governador que arrota ter o seu governo, o seu Estado, saneado financeiramente, saneado financeiramente, mas ele esquece de dizer que ele deu calote na polícia militar. Exatamente uma das poucas categorias que ele não deu no mínimo, no mínimo, a reposição da inflação. E aí é muito fácil. Depois que as mulheres dos policiais ocupam os quartéis, ocupam as ruas para se manifestar, e aqui eu quero dizer que isso é triste, isso é doloroso, um homem, um profissional acostumado ao perigo ter que ver a sua esposa ou a sua filha ou os seus filhos se expondo para poder mostrar as feridas que existem dentro da caserna. O governador Paulo Atung, juntamente com o seu secretário de Segurança, são pessoas descredenciadas para falar da maneira que vem falando dos policiais. Os policiais militares não são marginais. Agora chegam até o absurdo de dizer que as mortes que aconteceram foram praticadas pelos policiais militares. Triste polícia militar. É o que eu digo sempre aqui, que na hora do perigo todo mundo lembra da polícia militar e chama por Deus. Passou o perigo, esquece de Deus e xinga a polícia. Essa é a nossa realidade do policial brasileiro, que há muitos anos vem trabalhando sem equipamento, sem salário. A única coisa que existe para esses profissionais continuar trabalhando, presidente Manato, é a motivação pessoal, é o desejo de ser policial, é chegar em casa e dormir com a consciência tranquila, porque salvou algumas vidas nas ruas. É aquele policial que quando chega numa favela, ele tira o dinheiro do bolso dele para muitas vezes matar a fome de uma mãe que está ali vendo o seu filho chorar porque não tem dinheiro para comprar pão. Mas esses governantes, esses governadores insensíveis a esses problemas não sabem, só sabem ir para a televisão e dizer que vai expulsar. Vai expulsar porque sabe que não tem um sindicato por trás. agora governador, vou lhe dizer uma coisa, faça isso, a consequência vai ser desastrosa, porque o pessoal que vai estar na rua, o policial que vai estar na rua, vai estar desmotivado. O senhor finja que paga e eles vão fingir que vão trabalhar. O senhor não se indigna quando vê um juiz ou um promotor ganhar 40 mil reais por mês e quer pagar 2.600 reais para aquele que dedica a sua vida para salvar vidas que ele sequer conhece. É essa a realidade do policial brasileiro. É essa a realidade e esta casa precisa acordar para esses problemas. Eu vou pedir sim o apoio dos colegas que assim como o seu projeto, o meu projeto é para anistiar o policial militar. Aquele que fica calado, que é oprimido o tempo todo. E vem me falar aqui Paulo Artung que o policial não tem direito a greve. ele é um produto da greve. O PT é produto da greve. E agora querem tirar um direito, uma pretensão de um policial que não pode se manifestar. Fica aqui o meu repúdio e quero parabenizar a Vossa Excelência pela coragem que teve de apresentar o projeto. Aqueles que batem em Vossa Excelência é porque talvez nunca vá precisar de um policial. Talvez acham que não vai precisar nunca de um policial militar. Coitados. Coitados. Porque ninguém nessa sociedade pode dizer que um policial militar não é importante para a sua sociedade. É lamentável que essa sociedade que está doente, quem estava assaltando o mercado, quem estava arrombando lojas, era a sociedade. E não era rico nem pobre não. Classe média. por que que não vai apurar esses bandidos? Quer botar na rua 161 pais de família? Toma vergonha governador Paulo Antunghi. Trate com respeito a sua polícia militar que é uma das melhores desse país, mesmo ganhando a miséria que o senhor paga R$ 2.600. Tome vergonha governador. Muito obrigado. Gilberto Candelina, coronel Fraga, falou tudo e mais um pouco Gilberto. É um representante assim que os policiais militares precisam. Inclusive, no ano que vem, cada estado tem a obrigação de fazer um deputado federal à polícia militar tendo um representante lá na Câmara Federal. Gilberto? Quero chamar a atenção primeiro pela o início da fala dele ali quando ele usou no início da fala dele ali na tribuna. Primeiro, ele é um coronel da polícia militar do Distrito Federal. Deveria muito bem se colocar contra em relação entre aspas quando se diz usar o regulamento disciplinar, não é? Exato. Deveria se colocar. Mas não, ele não fez porque a situação em que vive a polícia militar do Espírito Santo é uma situação de calamidade, uma situação de fome. Ali está se falando de uma polícia que tem quatro meses que não recebe um salário, que é um salário de fome, que é um salário de fome, que tem ali um governo que não vale o saldo batizado, o infame está morrendo, doente, o vagabundo daquele governador, que ali é um governador ditador, tá? Esse tal de Paulo Artung, que não vale nada, inclusive está afastado, tá? Está afastado. Veio dar uma entrevista dizendo que a polícia dele, a polícia militar, sequestrou o Estado. Esse Estado está sequestrado pelo senhor, faz tempo, para o senhor Paulo Artung. O nosso deputado federal, o nosso deputado federal, que é um coronel da polícia militar do Distrito Federal, que deveria, entre aspas, como eu falei aqui no início, se posicionar contra os policiais militares, ele não se posicionou certinho a favor, você sabe por quê? Porque os policiais militares, a polícia militar como todo do país inteiro está certinho, tá? Está certinho, não é um regulamento disciplinar, que vai segurar um pai de família que está passando fome, que está vendo a sua família, a sua esposa, os seus filhos passarem fome, não, senhor governador, não é não, esse discurso que o coronel Fraga fez, que faz direto todos os dias na tribuna da Câmara Federal, ele está certinho, senhor governador, o que o senhor está pensando da sua vida? O senhor, fala para todos os cantos do país, que o seu governo está saneado, não deve para ninguém, o senhor disse isso, mas a sua polícia militar, a sua polícia militar está passando essa necessidade, nem a correção, nem a correção da infração, o senhor já tem quatro anos que não repassa para os policiais militares, os demais funcionários públicos, senhor governador, o senhor repassou, mas para os policiais de bombeiros militares do seu estado, o senhor não cumpriu com a sua obrigação, o senhor sabe por quê? Porque o senhor está usando o seu regulamento, o regulamento disciplinar, a sua mão de ferro em cima dele, porque o senhor não gosta da polícia militar, e não vive sem ela, governador, o senhor é um carrasco, é por isso que o senhor está morrendo aí, o senhor é um infame, isso não pode se fazer não, governador, porque o senhor não dispensa, o senhor não dispensa, tá, porque o senhor não dispensa a sua segurança que é feita pela polícia militar, não gosta dele só para fazer, para usar e para abusar, olha governador, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos e bater palma, para um deputado, coronel Fraga, um homem de peito, de brilho, conhece o regulamento, sabe o que diz, sabe o que está falando, e aplaudir toda hora que for necessário, porque tudo que ele falou aí é a pura realidade, nós não estamos aqui falando de regulamento disciplinar, não, nós estamos falando de famílias, de pais de família que estão passando fome e passando necessidade, esse regulamento disciplinar, a gente faz assim com ele, governador do Espírito Santo. Tá certo agora, Sérgio Goiânia, enquanto os políticos esbanjam dinheiro por todo o Brasil, Espírito Santo não é diferente? As polícias e o corpo de bombeiros passando por necessidades ali no Espírito Santo e vem o governador dizer que a polícia, o bombeiro e a polícia civil sequestraram o Estado do Espírito Santo. Esse idiota desse governador, Paulo Artung, ele é tão ridículo que ele tem coragem de se internar para fazer uma cirurgia de combate a um câncer, que ele está com câncer na bexiga e diga-se de passagem, é um dos locais muito perigosos para que um camarada receba um câncer de tão ruim ele está sobrevivendo. E não quis passar o governo do Estado para o seu vice, para ver o tanto que o bichinho é carne de pescoço. Então, essa coisinha aí que fala que o Estado dele está saneado, saneado coisa nenhuma, saneado é para ele, para ele e os seus, como é feito em muitos Estados da Federação Brasileira, Gilberto Lima, Moreira Júnior e você, telespectador. Os Estados estão se fazendo para eles, para quem está no Estado, para o povo, nada. Para o povo, nada. Então, desde 2010, Moreira, que a Polícia do Espírito Santo não recebe nenhum tipo de reajuste. Salário, e aí vem essa mídia famosa, que graças a Deus eu espero que um dia a Fonte TV seja tão grande quanto essas famosas televisões famosas e que continue com essa metodologia de permitir que a gente fale as coisas que são verdades. Porque essa mídia é comprada, essa mídia poderosa, é comprada, até hoje, Moreira. É muito dinheiro. Eu não vi ninguém, eu não vi nenhum repórter fazer honra à sua carteira de repórter, de jornalista, explicar por que que os policiais estão fazendo aquilo lá. Eu posso dizer um negócio aqui para você, se eu conclui? O repórter não tem nada a ver com a história. O editorial da casa é que edita ali o que você vai fazer. O repórter é um funcionário que cumpre e faz ali as pautas, fazem as pautas as quais são designados. Se fizeram o contrário, Sérgio, pode levar a carteira que vai dar baixa. É, tem umas repórteres aí que eles fazem o normal de ir lá, mas de vez em quando gravam uns áudios excepcionais aí e postam aí. Exatamente. Mas é isso, é por aí, Moreira. Então, o poder é tão corrompido e tão malandro e tão covarde que faz tudo isso. E aí, ele quer que a polícia trabalhe, um policial trabalhe, ganhando uma miséria de salário e ainda o que ganha não recebe. Ele não paga, ele não cumpre com as suas obrigações e quer. por que policiais, militares e bombeiros têm um regulamento muito rígido e aí a sociedade precisa entender isso quando Gilberto Lima, subtenente Cláudio e outros presidentes de entidade e classe falam da necessidade de fazer até mesmo uma paralisação caso o governo não atenda e às vezes nós temos sido atendidos aqui não igual essa corja que comanda o Espírito Santo que foi só acontecer a tragédia deles deixar que a polícia parasse lá por índice de criminalidade Moreira extrapolar qualquer estatística hoje o Espírito Santo é um lugar não bom de se visitar hoje o Espírito Santo se você visitar lá é como se você estivesse numa guerra e visitar lá num país que esteja de guerra por aí ou pior então é preciso que os governantes aprendam de uma vez por todas é que o trabalhador o servidor público ele tem direitos e é preciso ser cumprido essas regras porque esse negócio de só tirar só tirar só tirar uma hora acaba e policiais militares Moreira já estão por aqui não é aqui não é Espírito Santo não é Goiás não é Minas Gerais é no Brasil inteiro eles já não suportam mais qualquer tipo de percas salariais ou condições de trabalho a associação de cabos soldados associação de subtenência sargento associação dos oficiais apoiada por todas as outras entidades tem feito um trabalho em Goiás diferenciado para o Brasil e essa semana Gilberto Lima eu vou receber aqui em Goiás um presidente de um partido nacional que está vindo aqui que tem intenção de fazer a representação de policiais e bombeiros do Brasil vem aqui para ouvi-los para dizer ó eu quero dizer que vocês de Goiás está sendo um exemplo para o Brasil que sabe negociar sabe discutir e tem mantido esse diálogo com os seus governos com os seus comandantes e secretários e tem dado tudo certo mas por falar em secretário Moreira eu não poderia deixar parece que já vai falar é uma pauta então eu deixo para a pauta exata para me falar eu só quero endossar essas palavras aqui e dizer o seguinte ao governador do Espírito Santo amém né filho porque o senhor colocou o exército aí para ver se dava conta de manter o estado do Espírito Santo a paz não conseguiu foram 147 homicídios registrados a polícia militar voltou num dia no outro caiu o índice para quase zero ou seja o senhor pode até odiar a polícia militar mas o senhor não vive sem ela porque o exército não foi preparado para fazer policiamento ostensivo e preventivo o policial militar é treinado para isso o exército é treinado para guerra o senhor entendeu a importância que tem a polícia militar em todo o Brasil ao contrário do que as mídias grandes mídias querem acabar com a polícia militar então acorda o senhor Paulo Artung tá o senhor do Espírito Santo amém para o senhor amém Moreira deixar aqui deixar registrado mais uma vez aos nossos aos nossos policiais e bombeiros militares do nosso estado a nossa preocupação viu Sérgio e Moreira exemplo a ser seguido né que é o exemplo claríssimo desse deputado Alberto Fraga né que quantas e quantas vezes aí me parece que já é o quinto mandato dele né eleito ali no Distrito Federal que é desse tamanho que eu deixo bem claro Distrito Federal é pequeno e elege ele tantas vezes quanto for necessário é um grande representante e aí que sirva de exemplo o estado de Goiás ou nós elegemos os nossos representantes para colocar na Câmara dos Deputados Federal ou depois de 2018 nós não precisamos chorar o leite derramado não é verdade e aqui eu encerro a minha fala em relação ao deputado Alberto Fraga meu amigo particular meu companheiro te agradecendo te parabenizando deputado pelo seu trabalho pelo brilhante trabalho que o senhor vem desempenhando aí defendendo as instituições do nosso país com viemência seguro firme dedicado usa aquela tribuna ali com firmeza bate na mesa a hora que bem entender tá e o respeito que o senhor tem aos seus pares e os seus pares te respeita imensamente parabéns deputado que Deus te abençoe continue assim firme nós precisamos muito do senhor e é assim mesmo que a gente precisa para falar de segurança pública tem que conhecer na sua essência o que é segurança pública Gilberto Cândilino o novo secretário de segurança pública vai ser apresentado na próxima semana e se trata aí do palestrante professor Ricardo Balestreri o que você tem a dizer a respeito do novo secretário de segurança pública e do secretário de segurança pública que está deixando a pasta o coronel Eston Costa Araújo olha eu assim o Moreira eu falei aqui no programa no programa passado que nós é tínhamos conseguido um objetivo que nós estava lutando há muito tempo né que foi o sonho que nós tínhamos há muito tempo de ter um representante da própria instituição eu falei isso aqui no programa passado e nós tínhamos conseguido alcançar esse objetivo que era ter nessa parte do coronel Edson e essa semana nós tivemos a surpresa que o coronel Edson vai ser ou foi substituído né pra nós pra mim foi surpresa claro eu queria que o coronel Edson continuasse o que é um grande representante é um técnico conhece da segurança pública é preciso que essas autoridades passam a pensar é diferentemente né do que eles vem fazendo na prática que eu entendo que a segurança pública né propriamente dita em todo o país eu acho que que ela poderia ser melhor e não é por conta disso por falta de colocar profissionais da área na sua pasta peca demais da conta pecam demais eu acho que deve de ser assim tem que se colocar quem entende da pasta o governador colocou o coronel Edson embora interiormente pra mim tinha acertado agora veio essa surpresa e me parece que vem aqui como você citou o Ricardo Balestere mas eu gostaria que continuasse o coronel Edson você conhece não depende não depende de nós isso é um ato do governo foi convidado o Balestere infelizmente vai ter você conhece a biografia do novo secretário de segurança pública você conhece a pessoa você já viu o secretário pessoalmente esteve com ele já conversou com ele conheço 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 muito bem o Ricardo Balestere tive muitas oportunidades representando até a associação nacional ali no governo Lula porque ele foi secretário nacional do governo Lula então tive muitas oportunidades tanto eu como as demais entidades de estar se reunindo com ele ali em Brasília é um camarada sensato tranquilo é fácil de lidar com ele a lida com ele não tem dificuldade é tranquilo é uma pessoa boa é dedicada é preocupada mostrou conhecido tem conhecimento tem conhecimento da pasta eu acho que nós não vamos ter dificuldade não eu acho a história nacional é uma coisa estadual é outra coisa quem conhece o estado somos nós que vivemos aqui não sei como é que vai o Balestere vai lidar com o estado de Goiás espero que realmente ele consiga amenizar a situação segurança pública hoje a gente sabe que é investimento não é a figura da pessoa coloca Beltrano tira Beltrano coloca Ciclano tira Ciclano eu acho que esse não é o caminho o caminho se chama investimento tá certo lembrando que o programa de hoje está sendo gravado excepcionalmente você não pode participar conosco no nosso WhatsApp mas no próximo sábado estaremos ao vivo novamente interagindo com você que é o melhor telespectador do mundo Sérgio Goiano em relação ao Coronel Edson Costa Araújo deixa a pasta da segurança pública e assume agora Ricardo Balestere este homem ele foi secretário nacional de segurança pública vamos dizer assim e o que você acha que perspectiva você tem do novo secretário dizem aí que ele tem uma experiência muito grande esperamos que ele possa demonstrar essa experiência na frente da Secretaria de Segurança Pública de Goiás não é o que nós queríamos tanto policiais militares como policiais civis estava torcendo para que o Coronel Edson ficasse definitivamente uma vez que é um policial competente policial um policial extremamente de conduta alibada capaz de desenvolver esse trabalho à altura da necessidade das duas pastas tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros mas Moreira como Gilberto disse isso não é isso é cargo de confiança do governo e o governo é que paga as consequências por indicá-lo esperamos que ele dê conta porque o que nós queremos é que a população de Goiás seja tenha segurança a pessoa que esteja na frente o nosso querer é genérico diante da necessidade da importância que tem o policial que desenvolve a segurança pública mas nós gostaríamos muito muito mas muito mesmo de que o Coronel Edson Costa Araújo continuasse para desenvolver logo nos primeiros dias de ações do Coronel Edson ele demonstrou ser um camarada de confiança não só de todos os seus pais do governo que o cercam mas também de todos os representantes policiais do Estado ele com a sua capacidade de articulação e negociação e seriedade conseguiu fazer com que as associações em um momento muito crítico que foi que antecedeu né Gilberto Lima aquela aquela manifestação pública na porta da Assembleia no dia da volta dos trabalhos dos deputados de que não estavam satisfeitos e dali poderiam ter partido para uma outra 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 ação mais contudente mas diante das conversações que o Coronel Edson proporcionou com as entidades de classe e esse acordo entre as partes acabou fazendo com que a mensagem dos presidentes de entidades para aqueles policiais e bombeiros que ali se encontravam esperando a palavra dos presidentes foram passivas e resolveram por ali mesmo encerrar todas as manifestações e deram um voto de confiança às entidades e ao Coronel Edson espero que esse voto de confiança continue ao novo secretário e que ele faça das mesmas palavras do Coronel Edson de que ele faz as coisas cobrando tanto do que vai do que vem então ele quer respeito nas conversas que é feita e eu espero que esse novo secretário tenha pelo menos o compromisso que o Coronel Edson teve com as entidades de classe e uma fonte nos informou que o Coronel Edson está caindo para cima Gilberto vai vir uma nova função para ele dentro do estado de Goiás importantíssimas agora novas funções agora não sei qual pasta que seria mais importante para a segurança pública do que a secretaria de segurança pública uma coisa eu fico por entender será que essa segurança a pasta da segurança pública ela é tão difícil de administrar ou me parece assim os últimos anos está mostrando assim pelo menos para o estado de Goiás que a gente conhece será que está faltando competência por parte das pessoas né que que cuidam do nosso estado de Goiás será que nós não temos pessoas competentes que conheçam que conheçam da área de segurança pública do nosso estado Sérgio porque gente ultimamente buscaram buscou aí o Joaquim Mesquita né da Polícia Federal agora está trazendo o balestério não estou não estou menosprezando o Joaquim Mesquita nem eu estou dizendo assim a pessoa né você não está não é da pessoa dele não estou discriminando não estou é que nós somos corporativistas mesmo né Gilberto nós queremos que seja um policial civil com um policial militar ou um bombeiro não é nem tanto ser corporativista é da pessoa conhecer do estado que nasceu que viveu né que vive que conhece cada cantinho ali mais longe que seja do estado que conhece as manchas da criminalidade o que que acontece com o que que está acontecendo com o nosso governador que ultimamente está buscando pessoas de fora para assumir a pasta da segurança pública o que que está acontecendo eu queria entender eu não consigo entender essa essa situação né essa atitude do governador Marconi Perilha eu gostaria de entender eu penso que você sabe direitinho do que se trata Gilberto porém não é momento de colocarmos a discussão até porque essas pessoas que estão vindo aí são de pessoas de nível nacional por exemplo o doutor Ricardo Balestet está chegando neste momento ele foi secretário nacional será que o estado de Goiás não quer ganhar uma visão nacional a influência dessas pessoas que vêm para cá para colocar o estado amplamente politicamente falando correto para que seja destaque eu acho que é só isso eu penso é só isso o pensamento é só isso eu acho eu não vejo outra 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 porque como Moreira falou porque para achar soluções para os problemas da segurança pública em Goiás são quem está vivendo aqui que conhece nós temos aqui nós temos aqui eu citaria por exemplo quer acabar com isso de criminalidade eu acho que era para permanecer o coronel Edson porque nós vamos nós vamos ver apesar de que nós hoje a secretária de segurança pública Gilberto nós podemos dizer o seguinte as cabeças que está administrando hoje são extremamente competentes nós temos hoje na polícia militar exemplo dos comandantes de unidades Gilberto que está dando um show de policiamento nós podemos acompanhar agora recentemente o Mauro Moreira estava num evento onde foi apresentado lá as manchas criminais o índice que reduziram pode se dizer Gilberto Lima aconteceu esse crime bárbaro claro que acontece não tem jeito e o reflexo disso são as vezes políticas sociais mal aplicadas essa questão da menina que morreu lá política social mal aplicada Gilberto Lima a menina saiu da casa dela para ir menos de 300 metros da casa mas passava por um matagal onde o lote estava o capim acima da altura da criança mas deixa eu levantar uma polêmica aqui que eu também não tenho certeza mas a fonte ela é uma fonte mais ou menos segura tá certo eu vou levantar uma polêmica aqui que ela é mais ou menos segura por exemplo o Ricardo Balestere ele não conhece nenhum coronel nosso ponto conhece tá aí um problema não conhece correto me parece para quem me passou ele já está chegando e me parece que já estão querendo já está querendo mexer no comando nos comandos não sei se é nos comandos ou no comando né da segunda por exemplo da PM eu acho assim ninguém está falando que vai ou que não vai eu ouvi dizer isso não mas essa fonte é uma fonte mais ou menos segura é segura que também me passou essa informação agora o que me preocupa é o seguinte quem que o Balestere vai ouvir para poder mexer Joaquim Mesquita vai mexer com política de novo de novo para poder colocar uma pessoa para comandar uma por exemplo a pasta da PM uma pessoa que política que não conhece para fazer por isso que eu estou falando para você traz um camarada lá de fora que não conhece os nossos coronéis não ouve as entidades de classe tá certo põe para comandar do jeito que ele bem entender e aí não adianta meu amigo e aí não adianta é isso que eu quero dizer você entendeu quando se pega um camarada daqui de dentro que conhece os nossos coronéis aí tudo bem nós não vamos falar nada não escolha o comandante dele aí vem esse Balestere tá certo aí fulano ou beltrano um secretário que seja ó vou te indicar coronel tal tá errado meu amigo é essa preocupação que eu particularmente estou tendo no momento certo não estou dizendo que vai mexer mas fonte segura diz que vai mexer no comando da PM eu também tive essa informação você teve não teve se for mexer no comando da PM as primeiras pessoas que precisavam de ser ouvido se chamavam as entidades de classe para poder né a gente dar as nossas opiniões porque quem vive o dia a dia somos nós nós é que sabemos porque tem que coronel aí que não gosta da tropa de jeito nenhum e não vai fluir governador e não vai fluir mesmo se colocar coronel aí e se colocar se o balestero chegar aí e colocar coronel aí que a tropa não gosta o trabalho não vai fluir pode vir secretário lá da casa da mãe não sei de quem que não vai adiantar vou dizer logo para o senhor vou dizer logo para o senhor isso aí eu quero deixar aqui um conselho ao novo secretário efetivo o senhor no mínimo precisa de 5 mil homens aí para tocar o estado de Goiás porque com o atual efetivo já está difícil imagina com 4 mil 362 homens indo para a reserva agora então vou dizer para o senhor o senhor está pegando aí uma bomba relógio se o senhor não contratar não tem como o senhor realmente dar segurança para os goianos tá bom? fala Sérgio rapaz eu só quero completar tem um camarada aí eu ouvi dizer que vai colocar um fulano aí eu pessoalmente não tenho nada contra certo? mas gente a tropa já está por aqui porque conhece agora Sérgio comentou no início aí antes dessa minha fala aí que hoje hoje nós temos aqui uma segurança pública que graças a Deus está ótima né? está controlado mas se colocar meu amigo esse camarada aí aí você vai ver Sérgio vamos lá que tem mais duas pautas para nós discutirmos e o programa já está quase chegando na sua reta final eu só estou querendo dizer o seguinte que qualquer um coronel da polícia militar que seja colocado para comandar eu vejo a capacidade porque são pessoas forjadas dentro da instituição e que sabem o que precisa fazer é que os comandantes que o coronel que assume comando de polícia militar saiba de uma coisa ele não pode fazer o que ele quer ele tem que fazer é o que a população precisa que seja feito e se tiver esse conceito para mim será um grande comandante não precisa inventar roda não precisa inventar roda nós tivemos aí comandante que inclusive saiu do comando com alto índice de aceitação eu cito exemplo coronel Queiroz que saiu muito bem coronel Edson por duas vezes foi excelente comandante coronel Silvio que hoje já diga por aí eram uns felizes e não sabiam então são pessoas são pessoas que comandaram a PM que deram certo hoje o coronel Alves nós falamos assim ah o coronel Alves é muito duro nas suas posições e eu acho que é mesmo porque ontem inclusive eu tive outro debate com ele é forte com relação aos policiais da reserva não remunerada eu disse para ele eu disse para ele eu te chamei para ele não deu para você ir mas o Gilberto me convidou eu fui eu disse para ele coronel o governador tem compromisso com o deputado João Campos precisa cumprir não faz não faz porque a coisa é ilegal Sérgio faz o ilegal não é porque existe lei não tem coisa pode até ser imoral mas ilegal não é porque tem a lei ah mas a lei tem visto de ofício não tem visto de ofício porque uma tem porque foi feito dentro de uma 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 todo mundo sabe só ler um pouquinho direito administrativo sabe que o líder do governo fala em nome do governo então o projeto do líder do governo tem sim o aval do governo então são essas coisas que a gente precisa eu gostaria muito que o comandante geral nosso coronel Divino Alves é que tem que fez uma agora recentemente vai ter um falar sobre essas promoções que foram dobradas vamos falar agora então não vou falar de novo esse assunto vou esperar para a hora propícia mas é que reverteu o quadro e está fazendo aí um grande trabalho em parceria com as associações que sentou na cadeira da humildade ouviu teve gente que não eu quero é 100% Gilberto me bateu firme eu preciso do 100% Gilberto o estado não dá conta vai dar é 33 o Gilberto 33 eu não quero eu não aceito eu não vou sair daqui sem acertar acordo com o senhor e acabou que no final saiu um acordo de 66% pronto o senhor já tocou na pauta né ah então abre essa pauta já tocou na pauta inclusive eu tenho um vídeo para mostrar agora para você e volto logo em seguida com esta novidade essa furo de reportagem esse furo que o Sérgio deu mas você vai saber porque e como aconteceu dos 33 para 66% do número de promoções a serem agora no mês de maio mas agora vamos mostrar um vídeo olha só para você preste muita atenção você do outro lado olha só o quanto o policial militar ele tem que ser valorizado tá aqui não é cooperativismo não você vai ver nesse vídeo um pouquinho da história como é que o policial militar é preparado para depois defender pessoas que nem conhecem às vezes doar a vida pela sua põe no ponto vamos conferir este vídeo vamos lá amém Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Pra ser PM você tem que estudar muito Passar no concurso concorrido Fazer curso de formação por um ano Estudar muito Tirar plantão, fazer faxina Estudar mais Pra ser preso, basta você roubar, matar, traficar O PM trabalha horas, noites, madrugadas, feriados Tem dias que mal consegue comer Por causa do número de ocorrências O preso come, dorme, toma banho de sol E não trabalha O PM se for pego dormindo em serviço É punido severamente O preso dorme a hora que quer O PM tem que trabalhar muito Pra sustentar sua família O preso ganha auxílio e refusão Pra comer e dormir Se um PM entra na casa de alguém É abuso de autoridade Vai ser punido mais uma vez Se o preso entrou na casa de alguém Vai pra audiência de custódia E quem sabe sai ileso Livre, leve e solto Na audiência de custódia O preso é questionado se foi bem tratado E se não apanhou dos PM Se um PM apanhar de um preso Pode ter certeza Não vai dar em nada PM é porco Preso é vítima da sociedade Mã de PM sofre a perda do filho Mã de preso aparece na TV pedindo justiça PM morto em serviço é estatística Preso morto em cadeia é selvageria Vivo de PM não recebe idenização Quando o PM é morto Cumprindo seu dever Família de preso recebe flores Um espaço no Jornal Nacional E a idenização que a família de PM não recebeu PM não pode fazer greve Preso faz rebelião Queima colchão E ganha um novo Ser PM é uma escolha Ser preso também Servir e proteger é uma escolha Matar, traficar e roubar também Ser PM neste país Deveria ser sinônimo de heroísmo Mas um Brasil ser PM É ser vilão E ser preso É ser coitado E receber proteção Se eu não amasse tanto o que eu faço Já teria desistido de ser policial neste país Mas o que ainda me sustenta É a consciência tranquila Que tenho perante Deus Eu escolhi o lado certo Autor desconhecido Bom, você viu aí esse vídeo Gilberto Cândido É um vídeo que passa ali Em rápidos minutos Mas para quem conviveu Para quem viveu a caserna Sabe que é aquilo ali tudo Que foi falado ali E quem vive este momento Quem põe esse manto Chamado Farda da Polícia Militar Seja de Goiás Ou de qualquer Estado Ou de qualquer Estado da Confederação Sabe, Gilberto O que é vestir uma farda daquela lei E sabe como é ser preparado Para servir a sociedade Esse vídeo é mais assim No programa passado Até eu falei um pouquinho Do nosso trabalho Da convivência Da dificuldade Do homem Da mulher Que veste aquela farda Não é fácil Então a gente colocou esse vídeo Para mostrar para você Cidadão, cidadã Que dentro daquela farda Tem um ser humano Então nós mostramos Através desse vídeo Para você Você que é cidadão E cidadã de bem Dizer da dificuldade Que nós vivemos Nosso dia a dia Das escalas de serviços De 12 por 36 De 24 por 48 Das escalas dolorosas Da nossa vida Que nós temos Todos os dias Todas as horas Todos os minutos Todos os segundos Porque nós vivemos a sociedade Independentemente De estarmos ou não fardados Nós somos policiais militares 24 horas Nós somos bombeiros 24 horas por dia Nós vivemos Para vocês Então esse vídeo É para vocês Verem O tanto que nós sofremos Nós não queremos Hora nenhuma Ser diferenciado De ninguém O que nós somos Diferenciado É a nossa profissão Que nos obriga A ser diferenciado Você cidadão de bem Tem direito De um adicional noturno Tem direito De uma aposentadoria Digna Tem direito De um risco de vida Tem direito Das suas horas extra Tem direito Do seu FGTS Tem direito Do seu fundo de garantia Nós militares Simplesmente Quando nós aposentamos Nós só temos direito De levar para a nossa Reserva E doente Só o nosso salário E nada mais Não temos nada São 30 anos De labuta De lutas De dificuldades Trabalhando 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 Nas nossas escalas Dando as nossas vidas Por vocês Lógico Que foi uma escolha Que nós fizemos Nós não estamos aqui Lamentando isso Só para mostrar Para vocês Porque a gente vê Governos e governos Autoridades e autoridades Falando E discriminando As nossas profissões Graças a Deus Que nós temos vocês Sociedade Que gostam E que admiram O nosso trabalho Tá certo Eu quero aqui dizer A todo A todo Policial Militar Da Confederação Confederação diz A República Federativa Do Brasil Você que veste Essa farda Em toda A República Federativa Do Brasil O nosso Reconhecimento O nosso abraço O nosso beijo E que Deus possa Estar junto Conosco Todos os dias De nossas vidas Nos defendendo Até porque Nós saímos de casa E não sabemos Se vamos voltar Andando Para beijar E abraçar A nossa família Então a cada um Policial militar Dessa República Federativa Do Brasil Que tanto amamos E que não nos ama Essa aqui Não ama a gente não Então um abraço A cada um de vocês No nosso conforto Gilberto Cano de Lima Nesta semana Você esteve Juntamente Com os outros Presidentes de entidades Juntamente com o comando-geral O Sérgio adiantou Agora há pouco Que era 33% As promoções Que haveriam E irão acontecer Agora No mês de maio Com muita luta Muita conversa Inclusive o Sérgio colocou Que foi até um embate Junto ao comando-geral Da Polícia Militar De Goiás Vocês conseguiram Dobrar para 66% Número este Que não satisfez Também as entidades Classistas E muito menos Os policiais Militais Que estão esperando As suas promoções Mas pelo menos Vocês conseguiram Dobrar o desejo Do governo Do estado Que era 33% Foi para 66% Do número de vagas É, Moreira A gente não pode A hora nenhuma Deixar de dizer aqui Que foi uma conquista Muito boa Uma conquista Muito grande Por parte De todas as entidades O ideal Era que Que fosse Preenchida Todas as As vagas O ideal seria isso Não foi possível Alcançar isso Foi uma Uma reunião Muito boa Com o senhor Comandante-geral Coronel Alves Coronel Divino Alves De Oliveira Uma pessoa Que realmente Nós tivemos Uma oportunidade Muito importante Aí Quero agradecer O senhor Comandante Pela oportunidade Uma manhã Muito descontraída Que nós tivemos Nessa semana O senhor Deu Aí a nossa Nós tivemos O nosso privilégio De sentar com o senhor Colocar na mesa Todas as entidades Sem exceção Sem exceção A SEGA A UNIMI A CS A SOF Todas as entidades Sem exceção A PBM A PBM A Amigo Todas elas Sem exceção Mesmo Nós sentamos Chegamos a um Denominador comum A caixa beneficiente Que através Do Sérgio Goiano Que estiveram Esse é que é importante Estavam todas As entidades A união E o comandante geral Muito tranquilo Nós colocamos Para ele A preocupação Vamos preencher Todas as vagas A gente sabe disso O governo Já tinha O comandante Já tinha mandado Para lá Todas as promoções As vagas Para preencher Seria Mil e oitocentas E poucas vagas Mas o governador Realmente Diz que não tinha Caixa disponível Para aquilo Mandou Voltar Foi feito Outro encaminhamento Com 33 Nós voltamos A discutir Com ele Foi aquilo que eu disse Nós conseguimos Avançar Para mais 33 Ou seja 66% Das vagas Foi uma conquista Razoável Não ser o ideal Aquilo que eu falei O 100% Não conseguimos Mas eu entendo Que as entidades Reunidas Unidas Nós mostramos força Mas é que Eu quero sim De uma forma Muito tranquila A gente tem que ser grato Né Moreira? Claro A gente tem que ser grato E eu sou muito grato Quero agradecer o senhor Viu comandante Quero sim O senhor foi muito tranquilo A gente sabe Porque eu sou um camarada Muito crítico também Mas eu sei Se fosse da vontade Do senhor Seria o 100% E eu vi No semblante Do senhor Que não dependia Do senhor Eu vi Eu vi Se dependesse do senhor Seria 100% Como sempre foi Moreira Sempre foi No comando Do coronel Alves Sempre foi atendida As promoções A última promoção Foi preenchida 100% Se não foi agora Porque Infelizmente Ele não deu conta Então Foi esses Gilberto Eu fico a pensar aqui Parabéns Muito obrigado O senhor Comandante Inclusive Com todo o respeito Ao senhor Governador Do estado de Goiás Marcão de Perilo Só tem uns Programas de rádio De manhã Meio dia E à noite Que fala Que o estado Está 100% É mil por hora Inclusive Doando aí 500 milhões De reais As prefeituras Do estado de Goiás Fazendo 30 mil Casas agora Distribuindo aí As pessoas necessitadas Parabéns pro senhor Mas quando se fala De valorizar o funcionário Público Com essas promoções Não tem dinheiro Gilberto Tem não O que está acontecendo Senhor governador Então faz o seguinte Tira as propagandas Do ar E não deixe Que a gente Fique frustrado Com essas situações Porque quando o senhor Propaga Que está bem Que o estado Está bem Inclusive a polícia militar Ajuda arrecadar Ajuda arrecadar Parte dessa arrecadação Toda Nós ficamos felizes Porque nós Fazemos parte do bolo Mas nós De comer esse bolo Não vem pra nós Gilberto E quem Você falou uma coisa Muito acertada Que a sociedade Tinha de saber Quem faz parte Da arrecadação Do estado Inclusive Ajuda a pagar O próprio salário Somos nós Né Somos nós Nós fazemos parte Então não dá pra entender O que está acontecendo E você falou uma coisa Certinha Moreira O governo Precisa de repensar A polícia E o bombeiro Ajuda a pagar O seu próprio salário Então não vem dizer Que o fardo Da polícia E do bombeiro É pesado Que é exclusivamente Do estado Que não é Nós cumpre Com a nossa obrigação Olha Gilberto O custo benefício Da polícia militar E do corpo de bombeiros Pra qualquer estado Da federação É quase nada Porque O policial militar Ele paga o próprio salário Gilberto É isso Você vê a propaganda Que o governo faz Investiu não sei quantos bilhões Mas ele não tem coragem De falar assim As polícias e o bombeiro Arrecadou tantos bilhões também Ele não tem coragem De falar isso Eu tenho um amigo Aqui Ele não tem coragem Eu tenho um amigo No batalhão fazendário Ele disse que desceram Aqui pro lado Do sudoeste goiano Eles ficaram Quatro dias lá Arrecadaram Quatro dias Gente Quatro dias No sudoeste goiano Arrecadaram 15 milhões De reais Em quatro dias Então Misericórdia né Seu governador Sérgio Vamos Eu já passei a régua Eu furei a repórter Não Mas você A matéria Você falou certo É porque Estava no contexto Daquilo tudo Que aconteceu Durante a semana E na sentada Que vocês tiveram Duas vezes Com o comandante geral Inclusive Nessa promoção O Sérgio se posicionou bem Tanto o Sérgio Que E um outro Que fez uma matemática Muito boa Que eu até esqueci De ressaltar E é preciso Que se ressalte Isso aqui Que foi O gestor Na hora Muito rápido Foi o subtenente Cláudio Pegou a sua calculadora Foi o gestor Foi muito Foi pragmático Foi o gestor Parabéns Viu Cláudio Pelo seu trabalho Na hora lá Para ver como é Que ficaria Aquelas 66% Aí em relação Aquelas das vagas Parabéns Cláudio Cláudio fez um trabalho Excelente É de pessoas assim Que os policiais militais Precisam Essas pessoas que brigam Tenham inteligência No momento Exato É assim que a gente Precisa dos nossos representantes Bom Estivemos na quarta-feira Na inauguração Reinauguração Do posto Da GO 080 Nossa equipe Esteve lá Registrando ali Inclusive Pegando fala Do coronel Antônio Subcomandante-geral Tivemos também A presença da prefeita De Nova Veneza Tivemos a fala Do coronel Franco E também Do capitão Sérgio Bom, no ponto Vamos conferir Como foi essa matéria Ali Na GO 080 Vamos lá Há quanto tempo Reforma E o que isso vai É Ajudar No desempenho Profissional Graças a Deus Conseguimos realizar Essa reforma Depois de um período De 3, 4 meses Com alguns imprevistos Que surgiram E com essa conquista Que nós estamos tendo Aqui na barreira fixa Da 080 Estamos proporcionando Mais conforto Mais dignidade E mais respeito Aos nossos policiais militares No desempenho da função Isso é fundamental Esperamos que Consigamos novos objetivos Existem novos Alvos a serem Alcançados Novas metas E tudo em prol Do conforto De uma melhor condição De o nosso Policial militar Poder executar O seu serviço O CRPM Paranel Chegando o feriado Prolongado Estamos aí já No sábado Quais são as diretrizes A partir de agora Em relação aos seus comandados No geral É a preservação Da vida Nas rodovias Com relação Aos nossos Queridos usuários Nós estaremos Dispensando Um esforço Maior De policiamento Reforçando A fiscalização Essa determinação Ela perpassa Por todas aquelas Questões Das condutas Inadequadas Do nosso condutor Questão da ultrapassagem Desenvolver em velocidade Inadequada A questão da bebida Ou do uso De drogas E a mistura Com a direção Questão dos dispositivos De segurança Que devem ser utilizados Então o foco principal É em cima disso aí Bom dia Exatamente Moreira A gente tem Lutado bastante Para trazer um maior benefício Para o policial militar Então chegou a hora Deu o posto já Reestruturado Reformado E ampliado Para atender melhor O policial E também o cidadão Usuar da via Todos os policiais Nossos aqui Da segunda companhia Estão preparados Alguns Terão seu Momento de folga Redobrado Em prol Do serviço Policial rodoviário Então Moreira A Geo 080 Já está preparada Para colher Um número maior De condutores Na via Tendo em vista Esse período Carnavalesco E a gente pede Para os condutores Bastante atenção Farol ligado Respeitar as vias As placas De sinalização Da via Porque a gente Não quer perder Mais vidas Para final de semana Prolongados Com feriados Que esse momento De descanso Não se torne Causa de tragédias Familiares Que cada um Tenha sim A responsabilidade Na condução De um veículo Para não transformar Um momento De alegria Em momentos De tragédias Familiares Mas para isso Que nós estamos Aqui também Na rodovia É para trabalhar Preventivamente Para preservação De vidas Para proteger a vida Que é o principal Bem que nós dispomos Bom Sérgio Goiânio Estivemos lá Na Geo 080 Onde reinaugurou Este posto Da Geo 080 Os policiais militares Vão ter mais conforto Ali Principalmente as pessoas Que passam por ali Às vezes são abordadas Tem criança Precisa de um banheiro E tal Quer dizer Ali agora o posto É aberto Além para os policiais militares Tirarem o seu quarto de hora Também o público ali Ficou bonito Só está faltando Uma coisa ali Sérgio Uma cobertura Naquela Geo Está faltando Uma cobertura Para os policiais Ficarem ali no sol Esturricando né Sérgio Verdade Moreira Eu quero parabenizar Principalmente Os policiais Ali da barreira Da Geo 080 Que foram responsáveis Por fazer Você viu aí na matéria Inclusive eles posicionaram Lá sendo homenageados Mas eu quero fazer Homenagem especial a eles Pelo brilhantismo Da sua Pelo seu compromisso Com o trabalho Além de tirar Sua escala de serviço normal Ainda fizeram O seu trabalho ali Para ajudar A melhorar A condição de trabalho Dele e das pessoas Como você disse aí Que passam E eu quero deixar aí Que fica como Projeto piloto Eu já sei que Na saída Para Iumas Também tem Mas que esse agora Seja um projeto piloto Para todas as barreiras Da polícia Estaduais Principalmente as estaduais É para que Mantenha aí Um ponto de atendimento Mínimo Do cidadão Para o cidadão Não continuar pensando Que as barreiras Policiais Só existem Para fazer Multas Moreira Porque o policial Ali Ali tem que Passar a ser Um ponto Onde o cidadão Chega Possa ir Usar um banheiro Tomar uma água Esperar ali um pouquinho A carregar suas energias Para pegar a estrada De novo Porque é um local De segurança E sempre eu sei Que pode fazer isso Porém Nem todos os postos Tinha essas condições E hoje o posto Pelo menos Esse posto Da barreira Da polícia Rodoviária Estadual Saída Ali para Nerópolis Na Geo 080 Esse tem Essas condições E eu parabenizo Coronel Franco Capitão Sérgio E o Coronel Antônio Que estiveram lá ontem Juntamente com o nosso Presidente O Coronel Vitor Hugo Também esteve lá Coronel Vitor Hugo Também Então O Coronel Antônio Representando ali O comandante-geral E com certeza São essas As ideias Dessas pessoas Que estão à frente Dos comandos Nosso É tem E é preciso que eles Tenham respaldos Para poder atender Vi também um comentário Da prefeita Inclusive falou Aí na matéria Da vontade dela De construir uma barreira Também Gilberto Uma barreira policial Na rodovia que liga ali Goiânia Santo Antônio A Nova Veneza Porque acaba Ela citando E nós sabemos disso Como policial Sérgio ali tem acidente E além de acidentes Moreira Vira rota de fuga Para as pessoas Livrarem da barreira Da Geo 080 E de bandidos também Ela disse muito importante Não me lembro o nome dela Mas eu quero saber Que ela realmente tem Tem o apoio da sociedade Viu prefeita Faça isso mesmo Porque você está No caminho certo É verdade Gilberto Inclusive Por ali por dentro Você passa para ir para Anápolis E tal É uma rota de fuga Final de semana ali Eu já fiz umas duas Ou três matérias ali De veículos capotarem Veículos capotarem ali Por alta velocidade Corpos ficando ali Pela Geo 462 Então ela está No caminho certo Viu prefeita É assim que eu disse Agora há pouco A segurança pública É obrigação do Estado Mas é dever de todos Não é Gilberto? Mas eu vejo a dedicação O Moreira A gente falava Dos investimentos Do Estado Que deveria ser maciço Mas eu também Não vejo esse empenho Do Estado não De forma alguma Não vejo Porque eu vejo Por exemplo A reforma daquela Daquela barreira Na Geo 080 No KM 5 Ali foi Inclusivamente Dos policiais Juntamente Com os empresários Inclusive a prefeita Deu aquele empurrãozinho também E aí Chegaram junto Com a prefeita E a prefeita Se colocou à disposição Vi ela ontem Lá presente Né? Essa semana Eu vi ela presente lá Na inauguração Se colocou à disposição Para ajudar Futuramente Se precisar E eu vi Na fala dela também Né? O desejo dela Que se construísse Né? Ali naquele Intervalo ali Naquele meio ali Que falta Na verdade O interesse dela É de se construir Uma barreira Né? E é muito importante Se construir uma barreira Super A minha preocupação Em construir mais barreira E tem que se construir Mais barreira Em outra Geo É a questão do efetive Que nós não temos Né? E não vai ter Mas Que precisa Ser construído Mais barreira Precisa Agora Esses postos policial Que são construídos Que são reformados Não deixa Os policiais Militares Que fazem parte Daquelas barreiras Correr atrás Né? Dos empresários Dos comerciantes Buscando material Buscando isso e aquilo Buscando apoio Para ver se o Estado Faz investimento Para ver se o governo Está preocupado com isso Para ver se vai ter reforma De forma nenhuma O governo está pouco Se lixando para isso Agora Gilberto Cândilinho A gente tem que Ressaltar aqui A audiência Do programa Ronda Policial No meio Militar Ali Todos os policiais Que estavam ali Chegavam Parabenizavam Parabenizavam O programa Pela coragem Pelo dinamismo Pela postura Do programa E muitas das vezes Defendendo aí Somente O policial militar E o corpo de bombeiros Às vezes a gente Abra um espaço Um leque Fala com a sociedade civil Mas ali Nossa audiência Em massa Gilberto Não teve um policial Ali que Diz que Não vejo o seu programa Não vejo o programa Todos os sábados Então O programa É da Associação Dos Capos Soldados Os integrantes São esses aqui Gilberto Cano de Lima Sérgio Goiano Moreira E também O subtenente Melo Que hoje Lamentavelmente Está ausente Quero mandar um abraço Para ele E mandando um abraço Para esse camarada Que abre a agenda vermelha Todos os sábados Neste momento Eu quero abrir a agenda verde Aqui para o meu amigo Sérgio Goiano E daqui a pouquinho A agenda verde Para o Gilberto Cano de Lima A verde E Alvinegra Ele que torce Para o Botafogo E Goiás Esporte Clube Aqui a gente fala mesmo Para quem torce De quem é o coração Sérgio Goiano Agenda verde Eu falo para quem Torce para os times bons E para os bobos Que torce para os times ruins O Melo E o Marcos Rui Torce para o Vila É meu rival E é que é assim Na unha Eu quero mandar Na agenda verde aqui Moreira Eu quero mandar um abraço E parabenizar O Rubão Da revista Prefeito Em Destaque Que está acompanhando Aí O novo O novo presidente Da GM Porque é eleição De chapa única Igual do presidente Da CS Lá o Gilberto Lima Não teve concorrente Então O novo presidente Da GM Associação Goiana Dos Municípios Vai ser o nosso Querido amigo Paulinho O prefeito De Hidrolândia Atual prefeito De Hidrolândia Ex-jogador Do Vila Nova Ex-jogador Do Atlético Vila Vila São Paulo Então não é tão bom Como eu pensava E é da casa aqui também Paulinho participa De programas esportivos Aqui É um desportista Na marca do pênalti Está fazendo Fez uma grande administração No primeiro mandato Ali em Hidrolândia E vai continuar fazendo Porque ganhou a eleição Bem ganhada E está anunciando Aí nas redes Aí Na televisão Do Brasil inteiro Um grande complexo De lazer Que vem para cercar O povo Que vai para Caldas Nova Ele é muito esperto Muito dinamista Agora em relação A cor do coração Do Paulinho A gente tem que dizer o seguinte Parabéns Para a sua administração Mas por lá do Torcida Torcida Nem todo mundo é perfeito Eu sabia que isso Tinha um defeito Já achamos Então mando um abraço A esse camarada E a minha agenda verde Hoje Fica para essas duas situações Essa nova eleição Da AGM Com o prefeito Paulinho O atual prefeito De Hidrolândia E para essa inauguração Da nossa barreira A gente tem que ter Aos policiais de lá Que eu não canso De dizer que Você faz a diferença Meu irmão Não espera Que as pessoas Façam as coisas Para mudar A melhor condição De trabalho De vida sua Não Faça você mesmo E tal exemplo Desses policiais Da 080 É que fizeram a diferença E eu espero Que todos os nossos policiais Aliás são São tão unidos Para fazer o que Esses da 080 fizeram Que siga de exemplo E nós estamos aí Para somar junto Força com ele Podemos até não ir lá Pegar no cabo da enxada Não Mas na hora da inauguração Aqueles salgadinhos Sem sombra de dovo Estaremos lá para pegar Que coisa boa Obrigado a cada um de vocês Gilberto Candilemba Agenda verde E Alvinegra Querido Mas antes de falar Classificou essa semana Hein rapaz Classificou né Seu Botafogo Foi lá para Libertadores Caiu nos pênaltis Quarta-feira né É No Corvo Olímpico Não Bom que foi o goleiro Reserva Que entrou no segundo tempo Gatito Fernandes É isso Gilberto É Que entrou Momento esportivo E Paraguaio Lá no Paraguaio E defendeu Três pênaltis Rapaz E não foi pênaltis Mal batido não O cara defendeu Não foi mal batido Não Os pênaltis Foi bem batido O governo O goleiro Gatito Fernandes Fez jus ao nome E o timão do Gilberto Olha só a vinheta Gilberto Alegrão Olha só a vinheta Agora no programa Ronda Policial Momento esportivo Com Gilberto Candilemba É Eu 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 fico muito feliz Porque Eu aprendi a torcer Para o Botafogo E eu agradeço muito O meu pai Meu pai que Torce para o Botafogo Ó Goiás Quando eu mudei para cá Rapaz Eu fui rebelde Gilberto Meu pai flamenguista Deus levou né Eu fui rebelde Meu pai flamenguista Eu fluminense Meu pai vilanovense Eu torço para o Goiás Tem mais Lá no Rio Grande do Sul Meu pai vermelho também Inter E lá eu não dei conta Eu fui para o Grêmio Meu pai é o contrário Meu pai não gosta do Flamengo Pensa num cara pirracento Aliás Pensa num cara pirracento Eu acho que ele perguntava assim Pai para que time você torce Para isso Então eu vou torcer para isso Meu pai não gostava do Flamengo De jeito nenhum Meu pai não se encontra No nosso meio Mas Não gostava do Flamengo De jeito nenhum Botafoguense roxo Admiro também Na verdade eu gosto Do Goiás Eu gosto de todos os times Quando está jogando No campeonato goiano Lógico que eu torço para o meu Goiás Se eu estou disputando No campeonato nacional Eu vou torcer para o estádio Goiás também Eu aqui em Goiás Torço para dois times Para o Goiás e para o Vila Para o Goiás Sempre se dá bem Para o Vila se laçar Sempre perder Está certinho Mas assim Você falou uma coisa aí Moreira A respeito do Da nossa audiência Dos militares Tal e tal Rapaz Eu agradeço muito A sociedade civil Viu Moreira Também É o que eu disse É não Eu sei Eu às vezes Eu saio por aí Eu passei na planificadora Semana passada Quando saí do programa lá Planificadora Na T63 Rapaz O que veio de gente Me cumprimentar A sociedade civil Cumprimentar Então sim A sociedade está ligada No programa Ronda Policial Também Também Moreira Agora em relação A questão da agenda Eu quero mandar um abraço A uma pessoa muito especial Ali no Urias No Urias No setor Urias Magalhães É seu Aristilde Seu Aristilde É uma pessoa Muito querida Ali no setor Uma pessoa que Tem o nosso carinho Nosso respeito Gosto muito dele Apesar É É Assim Falar assim Eu o conheço pessoalmente Não conheço Mas só por ouvir e dizer Eu já passo A gostar da pessoa Meu filho O Cleide Clomar Mora Vai Está mudando ali Para a casa dele E por incrível que pareça Naquele sábado No sábado passado Que foi aniversário Do Cleide Do Clomar Nós mandando um alô Para ele E A hora que o Cleide Clomar chegou lá na casa Ele falou Não Eu vi o celular No programa Andou o policial Que bom Entendeu Por incrível que pareça Não conheça Por isso que eu estou falando Que a sociedade civil Está ligada No programa Ronda policial Inclusive Hoje Excepcionalmente Não estamos com o whatsapp Mas todos os sábados Aqui Gilberto É em torno de 400 mensagens Então quero mandar um abraço Ao senhor Viu senhor Vou aí Conhecer o senhor Muito obrigado Pela confiança Que o senhor Deu aí Para o meu filho O Cleide Clomar Que está mudando aí Sexta-feira Para a sua casa Viu Mas Posteriormente Eu vou ter o prazer De conhecer o senhor Pessoalmente Um abraço Ao senhor Um abraço Aí A toda a sua família Deixa eu mandar Um abraço Pega a agenda Agenda verde Não é a do Gilberto Essa aqui Com certeza Mandar um abraço Para o tenente Hélio Lá em Goianira Gente Boa amigão Amigão do Gilberto Amigão nosso Amigão nosso E com certeza Assiste o programa Rando Policial E dizer que ele é o maior pescador De pantufa Lá na De Goianira De pantufa O que é pantufa? Ele foi pescar Boiei agora Eu vou contar esse caso Doutor Alisson Boiei Doutor Alisson Que não sabia Sumiu E aí Quando é fé Sai de dentro Da barraca Do tenente Hélio Um trem Parecendo uma vaquinha Sabe Aquele trem Vestido Com a pantufa A vaquinha De pré-eserva Toda pintada Os pézinhos De viludo Aí vem andando Para pelo amor de Deus Você está louco Se tem um caçador Aqui perto Passa bala No você Hélio Pensando que é uma vaquinha De pantufa Brincadeira Tenente Hélio Bacana Gente boa Só para me encerrar Mandar um abraço A toda a minha diretoria Sem exceção São pessoas realmente Merecem todo o meu carinho O meu respeito Pessoas dedicadas Um abraço A todos vocês Diretores Muito obrigado Por me ajudar Por me apoiar Toda a disposição Da associação Um grande abraço A todos vocês Viu? Todos com Deus E eu quero aqui Voltar ao Agora há pouco A minha agenda Verde é o seguinte Gente Aqui é uma coisa Que a gente tem Um momento de contração Eu longe Desse negócio De ter rival E tal O time do coração A gente tem Cada um de nós temos Mas a gente torce Para que esteja paz Em todos os jogos Tanto Goiás Vira Atlético E Goiânia Que é o nosso Basturinha Então um beijo A todos vocês aqui Desportistas Aquelas pessoas Que torcem Independentemente da cor Somos todos irmãos E eu tenho certeza Que vocês entenderam Aqui o espírito Da brincadeira Tá bom? Então gosto De cada um Dos nossos times Principalmente Quando leva O estádio Goiás Lá fora E com um brilhantismo Como o Atlético fez Campeão da Série B O Goiás Não teve como Quase caiu O Vila Nova Se manteve ali Entre os dez Então o que importa É que o nosso time Esteja na mídia Quase caiu Caiu Quase caiu Pra Série X É aqui Décimo quarto Colocado no campeonato Do ano passado Quase caiu Pra Série X Quase caiu O menino tá falando Que o tempo acabou Pessoal Vocês que perguntaram Durante toda a semana Sobre a situação Do projeto de lei Lá na Sebel Legislativa Semana que vem Vai voltar a ser discutido Inclusive Os meninos do Sérgio Esplanou no começo do programa Que entregou um documento A Secretaria de Segurança Pública O atual Que é o Coronel Essel Costa Araújo E tomara que tenhamos aí Uma resposta positiva Fique de olho Nas redes sociais Porque os presidentes Irão comunicar com vocês Nós iremos comunicar com vocês Através das redes sociais Qualquer convocação Extraordinária Sérgio Goiânia Final de programa Um abraço Bom feriado Um beijo no coração De todo mundo Lembrando que o Goiânia Foi fundado em 1938 É o clube mais antigo de Goiânia E o Goiás em 1946 Lembrando também Moreira Zinho Um velho ditado Está rondando por aí Que o Código Civil Existe Para que os ricos Roubem dos pobres E o Código Penal Para impedir que eles reajam Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Bom, Sérgio Vou guardar isso aqui Gilberto Cão de Lima Um abraço Moreira Um abraço Fiquem com Deus Bom feriado a todos Lembrando a cada um de vocês Que vão viajar Cuidado As estradas estão boas Mas a velocidade Que emociona É a mesma Que mata A você Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência Senhor Deus Obrigado por mais este trabalho Eu espero contar com o senhor Para estarmos aqui No próximo sábado Ao vivo Trazendo todas as informações Dos bastidores Da segurança pública Fiquem todos com Deus Um beijão no coração E até lá